...da barreira da equipe da SAB. Bastante demora, não entendo o porquê, para a cobrança. Atenção, é o goleiro que vai cobrar, o Kiko bateu para o gol, é gol! Gol! O Marcelo estava por ali, estava também o Valdinho, o Vandinho, mas quem acabou, acabou cobrando a falta, foi o goleiro Kiko. Entrou na Sábio 50 e lá do outro lado, na direita, não consegui pegar o número dele ainda lá. Beleza, vamos conferir então. Daqui a pouco nós já vamos conferir ele aqui. Muito bem, o cruzamento para frente, chega o Estudiantes, vai marcar o gol, bateu e é gol! Gol! Número 7, Elisandro, recebeu um merengão, mais um merengão. Saber de brincadeira, é um jogo de semifinal, está certo o Alissandro. Olha o chute de Loges, palma ao guarda-metas Kiko. O chute foi... Do Juarez. Do Juarez, do 65 Juarez. Atenção, olha o gol! Valeu, valeu, né? Foi gol. Gol! A SAB desconta aqui no Guarita Country Club. Uma cobrança de escanteio, me parece que não houve marcação de ninguém. Quem é que cabeceou ali, Lázaro? Kinho, ó, Kinho, camisa 25. Passa essa bola, preferiu com as mãos, faz o levantamento, a bola toca no Silvano. Sobra ainda para a equipe do Estudiantes, domina ali o jogador Elisandro, Elisandro nela. Lá na direita, buscou o seu companheiro, levantamento para a área. Uma indefinição ali entre o Rogério e o guarda-metas. Célio, mas a bola acabou sobrando para o Silvano. Tocou mal, olha o Estudiantes, vai marcar, bateu para o gol, é gol! Gol! Aí dá um chute. Três jogadores da barreira, confirma aí no vídeo. O vermelho se prepara, vai cobrar com o pé direito. Atenção, o vermelho correu para a bola. Tocou de lado. Um chute para o gol, explodiu em cima ali do Rogério. Ainda o cruzamento lá em cima. Um chute para o gol, é gol! Gol! Rogério, Rogério!